Padre Jackson e seu inseparável Fusquinha Verde, o Azeitona. Padre Jackson, do Santuário Senhor Bom Jesus, em Araquari, onde está acontecendo a grande tradicional festa do Padroeiro, vai nos levar de carona no seu Fusquinha, para contar um pouquinho da sua história e da sua missão. Estou aqui em Araquari, em frente ao Santuário de Bom Jesus, onde acontece a grande festa do Padroeiro. E hoje é um dia muito especial, porque eu vou pegar uma carona com o Padre Jackson, que é muito conhecido na comunidade pelo seu carisma e pelo seu Fusquinha Verde, o Azeitona. Padre, como começa a sua decisão de se ordenar, de ser padre? Então, quando eu estava com 7, 8 anos, já veio o chamado... Eu voltava da missa com a família e eu brincava de rezar a missa em casa, sabe? E aí, depois, já com 16, 17 anos, eu estava indo para o segundo grau. A minha mãe não teve oportunidade, porque teve que trabalhar desde muito cedo, perdeu o pai dela muito cedo, ele teve câncer. E aí, minha mãe não pôde ler e escrever. E aí, ela não teve essa oportunidade. E eu tive a graça de, com 16 anos, estando no primeiro ano e no segundo grau, poder ensinar a minha mãe a ler e escrever. Terminando o meu segundo grau, eu ensinei a minha mãe, em 26 idosos, a ler e escrever. E aí, vamos juntar os pontos. E aí... O senhor brincava na frente da casa da sua avó, que é praticamente em frente hoje ao santuário. Exatamente. E hoje, minha avó materna, daí morava aqui na frente do santuário, na rua Rocha Coutinho, na rua do Portinho ali. E agora, uma emoção, uma alegria, né? E ali, a minha decisão foi, puxa vida, eu já estou fazendo bem para as pessoas, por que não? E aí, voltou a ideia de criança. Por que não dar a minha vida completamente? E já estamos 10 anos de padre, já. E quantos senhores vêm para a Araguaia? Um ano atrás. Foi um mês antes da festa. Então, a festa do ano passado já estava mais ou menos organizada. E hoje está tomando uma proporção muito maior. A gente está voltando aos tempos antigos. E estou muito feliz. Não tem como a gente não lembrar do tempo que vinha para a procissão. Comprava cocada com o pai e a mãe, voltava de passagem para casa. E hoje está aqui trabalhando no santuário dele, no Senhor Bom Jesus. Então, é uma alegria. Não, o azeitona que eu trouxe da paróquia que eu estava, do Paranaguamirim. Uma senhorinha, Dona Bettina, não é o Bettina, ela foi um dia lá na secretaria, acertaram as rifas e disse, Padre, eu quero vender o meu Fusca. Então, aí a gente acabou ganhando o Fusca, né, do meu irmão. A gente acabou adquirindo o Fusca. E o Fusca hoje, sabe aquela ideia do seu pet, do seu filho? No caso do padre, não é o meu Fusquinha. Então, azeitona. Onde eu passo, todo mundo já sabe que é o padre, ainda mais é a Aquari. E padre, nesses dias de festa, né, que a cidade recebe muitos peregrinos, a comunidade fica muito em função da festa do padroeiro. Como é receber, acolher essas pessoas todas que vêm de fora? Olha, é uma alegria muito grande. Eu lembro quando eu fui acolhido, quando a minha avó me trouxe. Então, poder acolher as pessoas, poder trazer as pessoas, é uma grande alegria. E aí elas percebem na gente, poxa vida, o padre é gente como a gente. Gosta de Fusquinha, tem hobbies. Não é ser humano. Claro que a gente é uma autoridade religiosa, representa o Cristo, não é? Mas, ao mesmo tempo, é ser humano. E isso é bonito, é a face de Cristo bonita, humana, que está junto com as pessoas. E o bom Jesus é assim, né? O senhor tem quantos anos? 38 anos. E de ordenação? 10 anos já. 10 anos. Então, o jovem tem essa preocupação já na parte de restauração, na parte dos cuidados com o santuário. Por que essa preocupação? Porque eu aprendi na minha vida, na minha formação, nesses 10 anos de seminário. Nesses 10 anos já, portanto, 20 anos da vida religiosa, eu aprendi que quem não cuida de si, não pode cuidar dos outros. Seja no poder público, seja alguém na sua casa, seja também um sacerdote. Precisa cuidar de si, para poder cuidar dos outros também. E a mesma coisa com as coisas sagradas. Então, quando a gente chegou, a gente percebeu que a maior riqueza deste santuário é o senhor bom Jesus. Claro que é o santíssimo sacramento, mas essa imagem representa muito para os fiéis, para os devotos. Então, a essência do santuário é o senhor bom Jesus. Há quantos anos essa imagem? Quase 200 anos. São 178 anos esta imagem, 171 anos de festa do bom Jesus. Então, a gente está fazendo uma campanha, a imagem a gente quer fazer um restauro dela e a gente também quer fazer a réplica dessa imagem. É para poder levar com mais tranquilidade, porque nos preocupamos, não é? E aí, precisamos de 100 mil reais para fazer no Ouro Verde, Minas Gerais, numa das maiores escolas de Barroco. E nós já conseguimos 10 mil, então eu estou muito otimista, estou dando tudo certo. O amor pelas pessoas, isso fica evidente conhecendo o Padre Jackson, a quem eu quero agradecer muito, pela forma tão acolhedora como nos recebeu em meio a essa grande festa que está acontecendo em Araquari. E olha, a programação da centésima, septuagésima primeira edição da Festa do Bom Senhor. Aliás, de Bom Jesus de Araquari segue até terça, com novenas, missas e a procissão às 16h30. E logo em seguida, na terça-feira, tem show com o Padre Fábio de Mello. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Padre Jackson. Sei que a sua mãe também acompanha o Ver Mais. Hoje toda a comunidade também está nos acompanhando.